Bem-vindos ao ID Biográfico. No episódio de hoje, mergulharemos na vida e legado de um ícone da aviação, o brasileiro visionário Alberto Santos Dumont. Conhecido como o repai da aviação, sua história é uma saga de inovação, ousadia e contribuições pioneiras para o mundo da aviação. Vamos desgravar os céus da vida de Santos Dumont e descobrir como ele se tornou uma figura tão icônica na história da aviação. Santos Dumont, nascido em 1873 em Minas Gerais, Brasil, passou uma infância marcada pela curiosidade incessante. Desde cedo, sua afinidade com máquinas e engenhocas revelava uma mente brilhante destinada a inovações. Seu primeiro feito notável aconteceu aos 18 anos, quando construiu um balão que flutuou pelos céus de sua cidade natal, Cataguases. Esse evento precoce foi apenas uma pequena amostra da vastidão de conquistas que estavam destinadas a moldar o futuro dos jovens Santos Dumont. O ambiente cultural e intelectual da Europa, para onde se mudou, alimentou ainda mais sua paixão pela mecânica e pelas possibilidades de voo. Inspirado pelos avanços na aviação que ocorriam na França, Dumont começou a esboçar seus próprios projetos, pavimentando o caminho para uma jornada extraordinária rumo aos céus. Ao chegar em Paris na década de 1890, Santos Dumont encontrou um cenário aeronáutico efervescente. Fascinado por balões desde a juventude, Dumont rapidamente se envolveu nas competições aeronáuticas que varriam a cidade. Este período marcou o início de sua notoriedade internacional, à medida que suas criações e voos audaciosos atraíam a atenção de entusiastas e especialistas. Participando das competições pelos prêmios Deus de La Morte, Dumont contestou a fama com suas inovações, como o dirigível número 6. Sua busca incansável por superar desafios técnicos e alcançar recordes o consolidou como uma figura central na corrida pelos céus parisienses, preparando o terreno para suas realizações inovadoras futuras. O ponto alto da carreira de Santos Dumont foi, sem dúvida, o voo triunfante Duco A-14, bis em 23 de outubro de 1906. Este avião revolucionário, construído com o objetivo de conquistar o prêmio Adiakon, marcou o primeiro voo público homologado internacionalmente. Centenas de testemunhas aguardavam com expectativa em Bagatelle, Paris, enquanto Dumont, com seu característico chapéu de palha, guiava a aeronave pelo céu, percorrendo 220 metros em pouco mais de 20 segundos. A conquista do prêmio Adiakon não apenas cimentou o Santos Dumont como uma figura proeminente na aviação, mas também evidenciou sua habilidade inigualável em projetar aeronaves inovadoras. O 14 bis tornou-se um marco crucial na história da aviação, deixando uma marca indelével e inspirando gerações futuras de aviadores e engenheiros. À medida que exploramos o legado de Santos Dumont, é inevitável abordar os eventos que cercaram sua morte em 23 de júri de 1932. Após anos de lutas contra a esclerose múltipla, uma doença que afetou sua saúde física e mental, Dumont enfrentou dificuldades crescentes. A notícia de seu suicídio, ocorrido em sua casa em Guarujá, trouxe tristeza ao Brasil e ao mundo da aviação. A morte de Santos Dumont levantou discussões sobre o impacto da pressão e da competitividade na vida de um visionário. Apesar das circunstâncias trágicas, seu legado perdura como um farol na história da aviação, lembrando-nos não apenas de suas conquistas aeroespaciais, mas também da complexidade da vida de um pioneiro cujas contribuições reverberam muito além de seus voos pelos céus. Seu falecimento marca o fim de uma era, mas seu espírito visionário vive através das asas que ele concedeu ao sonho de voar. E assim concluímos nossa jornada pelos céus da vida extraordinária de Alberto Santos Dumont. Se você se maravilhou com a incrível trajetória deste ícone da aviação, deixe seu like para celebrar o legado de Dumont e inscreva-se para mais conteúdos fascinantes do ID Biográfico. Nos encontramos em breve para mais descobertas e narrativas emocionantes. Obrigado por voar conosco!